Bom dia Brasil, terceiro dia aqui no Chile e hoje nós estamos indo para Valparaíso e vim a Delmar, mas antes no caminho a gente deu uma paradinha aqui no Barra Xolete, um restaurante, para pedir comer duas coisinhas típicas daqui. Uma delas é, como é que faz? Chicha? Chicha. Chicha. Minha pronúncia é péssima, né? Ainda bem que a Vini vem me ajudar. Chicha. É uma bebida típica, tem um pouquinho de alfa, meio que um licor. É bom, não é ruim não. E um bolinho que está sensacional, gente. Esse bolinho aqui, ele tem aqui uma tamadinha de doce de leite, algumas outras coisas que eu não sei identificar, meu paladar não consegue identificar. E ele é durinho aqui, ele é poupantinho em cima, muito bom esse bolo. É bolo de doce de leite, não é isso, Vini? É, é como se fosse um bolinho folhado, né? De doce de leite. Não sei como é que você vai pedir esse doce chegando aqui, mas é um bolinho muito bom, gente. Muito bom mesmo. Chegamos aqui em Vinha Delmar, depois de uma hora e meia, mais ou menos, de carro. Tem Vinha Delmar e aí do ladinho tem Valparaíso. São duas cidades bem próximas, litorânea, cidade de praia mesmo, mas a água é muito gelada, então não espera que você vai vir, dá um mergulho, muito menos no inverno, como a gente está agora. No verão, pelo que a gente viu, é legal, você pode vir, tomar sol e tudo, mas a água realmente é muito fria. Quinze graus, né? Quinze graus. É muito gelado. Imagina um mergulho desse, uma água de quinze graus. Bom, a gente está em Vinha. Vinha, parece que a ideia é uma cidade um pouco mais moderna, que o pessoal vem aí para realmente descansar, tipo, com feriado, com a família. Uma cidade bem turística, né? Voltada para o turismo mesmo. É isso aí. Já Valparaíso é onde tem o Porto, que é bem famoso, é uma cidade mais antiga, mais boêmia, né? Universitária, tem muitos jovens. É, então, a galera aí jovem, né? Deixa a cidade mais boêmia. A gente vai conhecer os dois, mostrar um pouquinho aí para vocês, vamos ver se a gente consegue perceber isso que a gente está falando, né? Essa é a diferença. Bom, eu sou a Tita Famoso em Chile, dois programas em televisão. Um saludo a toda a gente de Brasil, cidade de Santos. Escolhe um prego, mãe, escolhe. Amor, em Brilho, paraíso, Santiago, dale, acerca de mar. A gente continua explorando aqui agora a parte litorânea de Vinha del Mar. Essa última parte que vocês viram é em frente a um cassino famoso que tem aqui também. Se você quiser vir para cá, tem a sorte também do cassino, que é um hotel bem luxuoso assim na frente. E aí tem aquela parte com piro que vocês viram agora. Aí a gente agora veio pelo litoral todo, no outro extremo, onde aqui tem um pouquinho já de lobos marinhos, né? Que eles chamam, Vinha? Sim. Mas tem uma outra parte ali que a gente vai que tem muito mais. Vou tentar mostrar já para vocês. Depois tem mais. E ali para baixo já é a parte da perra principal, onde tem mais bares, restaurantes e tudo mais. Bastante gente surfando também, apesar da água gelada. Tem uma parte também que é meio que dividida com prédios mais modernos, mais novos. E prédios são mais antigos, né? Que mantém aí a estrutura original lá dos anos 60, 50 e por aí vai. Bem legal. Vale a pena você vir aqui e explorar principalmente essa parte de perras. E aí E aí E aí Pessoal, estamos na missão. Rota Cruz aqui em Valparaíso. Meu, e olha essa decoração. Olha que incrível esse restaurante. A gente pediu um prato típico aqui, que é a Chorrilhiana. Mais ou menos isso. Grande dificuldade com esses dois R's, para de Riven. E também pedimos para tomar um terremoto. A Chorrilhiana nada mais é que batatas fritas, a carninha de vaca, cebola e ovo. Uma montanha, na verdade. Então você repartia, não sei se você consegue comer tudo sozinho. E o terremoto é vinho branco, mais sorvete de abacaxi, com essa mistura maravilhosa. Tem álcool, não? Tem álcool? Tem álcool. Tem álcool. Tem um pouco de álcool. Ah, e tem um pouquinho de álcool. Tem um pouquinho de álcool aí. Pra deixar você mais leve no resto do dia. Olha, pelo pouquinho que a gente já passou aí por um paraíso. Muito bonito. Uma cidade muito colorida. Muito cheia de gente. A gente vai mostrar mais já já. Acabamos de subir uma funicular até essa parte alta de Valparaíso. que falam que é a parte mais bonita, mais boêmia, mais colorida. Vamos explorar. Vamos rodar todo esse morro aqui. Vamos rodar todo esse morro. Continuamos a rodar aqui as ruas de Valparaíso. As Ruelas, na verdade. São várias ruas estreitas. Casinhas coloridas, como vocês estão vendo aí, né? Aqui tudo sobe e desce, tá? Em cima de morros. Tem uma vista linda do mar aqui. Muito bonito mesmo a região. E assim, é um lugar de galera alternativa, sabe? Tipo aquelas pessoas que largam tudo e vão vender arte no mundo, sabe? Coisa assim. Artistas plásticos. Artesanatos. Cheio de bichosinhos, bonitinhos, sabe? Uma graça, gente. Esse lugar. E aí E aí E aí E aí E aí, Vini, o que você está achando aqui da decoração do restaurante Pearl Miami? É muito bonito, já adorei aqui que eu cheguei, tem um pedaço de pedra, um copo de barro, então tem tudo a ver aqui com o conceito, que é comida dos ancestrais, na verdade, né? Como que eles comiam antigamente antes de ser colonizados, então deve ser bem diferente. Pessoal, para começar, pedi uma limonada de massa verde, nunca tinha pensado nessa combinação, nunca tinha tomado, não sei se vocês já tomaram, mas ficou muito bom, muito bom mesmo. E veio uma enteadinha de uma galinha chamada alasca, é uma galinha pequena do sul do Chile, tipo lá do sul do Chile, e ela apesar de ser pequena, ela bota ovos grandes e ovos azuis. Enfim, experimentamos aqui, ó, o alasca estava muito boa essa enteadinha, viu? Vamos ver o que vem aí adiante. Ah, e aqui você tem três tipos de menus degustação. Tem o menu terra, o menu mar e o menu vegetariano, né? Aí vem a enteada, perto principal, sobremesa, a gente pediu terra, enfim, terra, tipo, vai vir carne de cavalo, carne de tudo quanto é bicho aí. Vamos ver aí o que essa noite nos reserva. Gente, excepcional a ideia aqui do restaurante, a Gassonete vem, entregou aqui vários bolinhos, várias coisinhas, que ela falou que não é nem a enteada ainda, é uma cortesia aqui da casa pra gente. E ela explicou cada um desses bolinhos. São pães, né? São pães, né? E cada um tem uma influência de algum lugar do Chile. Desde o norte, o Atacama, de como eles preparavam as suas comidas antigamente, até o continente, Isla de Páscoa, Chiloé, no sul, enfim, é uma aula de história também, é uma aula gastronômica aqui do Chile. Sensacional. É uma viagem, né? É uma viagem de sabores pelas regiões. E tá realmente tudo muito gostoso, sabores assim, muito bons, mas que eu realmente nunca tinha sentido na vida, sabe? Muito interessante. Experiência que você deve sentir também. Pessoal, a gente já tá na sobremesa, e assim, mas já veio tanta coisa antes, eu já perdi as contas, eu sempre falei, antes da sobremesa vieram quatro etapas de comidas, eu já perdi as contas do que foi enterrado, o que foi principal, o que foi o quê? É, entre tudo que veio de salgado, a carne de cavalo, de coelho, bochecha de vaca, é... Rabada. A rabada, a galinha que a gente já comentava, enfim, muita coisa interessante, com sabores bem diferentes, é, bem cultura chilena mesmo, como eu já disse, e agora a sobremesa é chocolate, coco, é, tem uma fruta aqui, que é do norte, do Atacama, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Um ênfone de batata com alguma coisa que eu também não sei. Pois é, tudo muito rústico, e diferente, eu acho que vale muito a experiência você vir pro Santiago, bem aqui nesse restaurante, tá bom? E vem de mente aberta, né? Vem de mente aberta. Vem de mente aberta, pra experimentar novos sabores. Vem nesse restaurante que eu já até esqueci o nome, porque eu já não sei pronunciar esse nome indígena aí, tá bom? Tá escrito aqui, gente. Sério, muito bom. Tá escrito aqui, gente.